Olá, amigos e amigas de Cristianópolis. Aqui quem fala é o deputado federal Rubens Ottoni, do Partido dos Trabalhadores. E eu estou aqui como um dos representantes do governo federal em Goiás para trazer o meu apoio e pedir o seu voto para o Murilo e o Toninho Paixão. Murilo e o Toninho representam, nesta eleição, aqui em Cristianópolis, o governo federal. Representam esse projeto coordenado pela presidenta Dilma. E eles são os mais indicados para fazer as parcerias e, com essas parcerias, trazer os benefícios, os recursos, os investimentos necessários para melhorar a qualidade de vida da população de Cristianópolis. Com o Murilo e o Toninho na prefeitura, até eu mesmo, como deputado federal, terei mais condições de trazer para cá os recursos para garantir um maior desenvolvimento para o município. Por isso, nessas eleições, vote Murilo para prefeito com o número 15. Obrigado. Obrigado. Obrigado.